Nesse vídeo eu quero falar sobre aborto, acabar com a hipocrisia que existe em torno do tema, mostrar a realidade e no final mostrar qual é a solução. A Universidade de Brasília fez uma pesquisa que mostrou que, aos 40 anos, uma em cada cinco mulheres já fizeram aborto. São 5.300.000 mulheres de todas as classes sociais. Isso é a realidade. O Fantástico fez uma matéria em agosto desse ano, mostrando uma clínica de aborto no Pará, que tinha até um paro da polícia, onde era realizado um aborto a cada 15 minutos. Imaginem que a realidade brasileira não deve ser muito diferente disso, não. Deve ser aborto desde o começo do dia até a noite. Como isso não aparece, a sociedade finge que não vê, finge que não existe. Todos os dados que eu estou citando estão nos links aqui na descrição. Teve uma matéria da BBC do ano passado, mostrou um estudo que concluiu que não havia diferença significativa entre países que proibiam o aborto e países que legalizavam o aborto. A taxa de aborto era praticamente igual. Então é aí que entra a palavra hipocrisia. Eu sou ateu, então não tenho influência religiosa nenhuma sobre o tema. Eu apenas estou usando a razão. Eu respeito quem é contra o aborto. Porém, sabendo que o aborto é realizado, por exemplo, no Brasil, diariamente, várias vezes por dia, em larga escala e clandestinamente, não é algo que dê para se negar ou dizer que é proibido por lei e o assunto está resolvido. Não está resolvido. Tanto é que continua acontecendo. Então, isso é hipocrisia. É achar que o assunto está resolvido ou que vai se resolver sozinho, apenas com uma proibição, e ficar aguardando sentado. Eu acho que temos que encarar o problema de frente, legalizar o aborto e acabar com o aborto clandestino. Já que ele está sendo feito dessa forma indiscriminada, vamos legalizar e botar um fim nesse assunto. No final do vídeo, eu vou mostrar a minha outra opinião sobre como combater o mal pela raiz. Em 2008, também está aqui na descrição o link, o Lula criticou quem condenava essa discussão sobre aborto e dizia que era hipocrisia. Só que dois anos mais tarde, ou seja, em janeiro desse ano, o próprio governo Lula disse que ia retirar a descriminalização do aborto do Plano Nacional de Direitos Humanos, porque a Igreja já se impediu. Então, quando eu digo que o Lula é hipócrita, é porque é mesmo. Um ano ele fala uma coisa, o outro fala outra. Ou então ele navega conforme a pressão, ou conforme seus interesses. É a mesma coisa que a Dilma faz. E até o Serra, né? Vamos incluir o Serra também. Enfim, já teve uma americana que recebeu ameaça de morte após relatar que fez aborto na internet. Já teve uma mulher aqui no Brasil que foi acusada de pagar o aborto com Bolsa Família. Então, na minha opinião, misturar religião com esse tema só atrapalha. E negar o tema também é pior ainda, porque não vai resolver. O problema continua lá. Você colocar embaixo do tapete não vai resolver. Então, por incrível que pareça, a verdade é a seguinte. Tanto o Serra, quanto o Dilma, quanto o Lula, são sim a favor da legalização do aborto. Essa é a verdade. E eu também sou. Só que, enquanto eu tenho a liberdade de falar que eu sou, que eu não tenho rabo preso com ninguém, tanto o Serra, quanto o Dilma, quanto o Lula, vão negar. Por interesse de eleitoreiros. E agora, mais uma vez, o PT hipócrita quer acusar o Serra por ter legalizado o uso da pílula do dia seguinte, sendo que o próprio PT ajudou a aprovar isso. Enfim, isso tudo é politicagem, interesse eleitoreiro. Não interessa para a discussão. Os abortos estão acontecendo, queira você goste ou não, queira você aprove ou não. Estão acontecendo nesse momento. É a realidade, ponto final. Então, é por isso que eu acho que tem que legalizar sim. Mulher que decidir fazer aborto vai procurar um atendimento normal, legal. e vai fazer seu aborto com segurança e tranquilidade. Até porque, é óbvio, a lei já admite aborto em caso de estupro, em caso de risco para a vida da mãe. E um dos problemas do aborto ser proibido no Brasil é que, na prática, a mulher vai fazer o aborto numa clínica clandestina e depois vai fazer curetagem, que é o processo de raspagem do útero, no SUS. Quem paga é a gente. Isso por um aborto mal feito ou por algo do tipo. Bom, até agora eu só falei sobre o problema e a solução imediata. Mas agora eu vou falar sobre a solução definitiva, ou seja, a prevenção. É óbvio que eu sou a favor do uso da camisinha. E mais uma vez, a igreja atrapalha, sendo contra o uso de preservativo, também de forma hipócrita, achando que as pessoas só vão transar depois do casamento, o que não acontece na realidade. Na prática, a igreja, sendo contra a camisinha, vai fazer com que as pessoas engravidem. Ou, passam em DSTs, etc. Então, o uso de preservativo, se fosse usado realmente por todos, acabaria com essa questão do aborto. Claro que a realidade não é tão simples. A camisinha é ideal porque vai prevenir gravidez e DSTs. Agora, se o sujeito não usa camisinha, Então, a gente deveria incentivar outros métodos anticoncepcionais, que não vão impedir transmissão de DSTs, mas pelo menos evitam gravidez indesejada. Como, por exemplo, o DIU ou a própria pílula anticoncepcional. Obviamente, também a igreja é contra. Eu só estou citando aqui a igreja porque ela tem uma influência muito forte aqui no Brasil. Porque, para mim, não influencia em nada. Continuando, se o sujeito não usa preservativo, nem a mulher usa pílula anticoncepcional, nem DIU, nem nada do tipo, então o que sobrou? Pílula do dia seguinte. Justamente o que o PT estava criticando no Serra agora. Hipocrisia de novo. A pílula do dia seguinte seria uma, entre aspas, solução emergencial. Claro que não é para ser usada sempre, mas que também poderia evitar um futuro aborto, uma futura gravidez. Isso tudo passa por educação, é óbvio. Então, é claro que eu sou a favor de instalar máquinas de camisinha nas escolas. Claro que eu sou a favor de educação pesada nesse sentido, nas escolas e em todos os lugares. Essa é a verdadeira solução para o problema. Agora, enquanto isso não acontece, você vai fazer o quê? Você vai ficar de braços cruzados, achando que o aborto não existe? Sou contra? Vai falar que é contra? Ignorar o problema? Então, o que eu gostaria é que todo o Brasil fosse menos hipócrita. Tanto a sociedade, quanto a igreja, quanto os candidatos, o governo, etc. Porque a hipocrisia está impedindo que essa discussão seja levada adiante. Não adianta ficar fingindo, ah, eu sou contra aborto. Ah, eu apoio os católicos. Isso aí é igual enxugar gelo. Então, se você concorda ou discorda, se quiser comentar, fica à vontade. É um debate polêmico, é óbvio, não estou pedindo para ninguém concordar. Mas eu quis levantar alguns pontos que eu acho que vão fazer alguma diferença. Se alguém quiser realmente pensar sobre esse assunto a fundo. E não simplesmente ignorar e achar que não existe problema.